Olá pessoal, depois de uma temporada de vídeos na Alemanha, voltamos aqui para a Itália, em Padova, na região do Vêneto. Uma hora de trem de alta velocidade a partir de Bolonha, onde nós moramos. A partir daqui de Padova, mais uns 30 minutinhos você já está em Venecia. Então é uma região interessante para você formar uma base para explorar outros lugares. Assim como Bolonha, Padova tem bastante interligações ferroviárias com outros lugares da Itália. Elisa, pergunta de bate-pronto. Quem é o cidadão, ou quem foi, ou melhor, o cidadão mais famoso aqui de Padova? Ah, eu sei. Foi um português, não foi um italiano. Você sabia? É? É. Olha só. Santo Antônio de Padova. Ele é português, né? Ele é português, gente. Olha. Mas os padovanos, eles são muito, muito gratos a Santo Antônio de Padova, ainda hoje, porque é um destino muito procurado. Falou em Padova, falou em Santo Antônio. Ah, mas nós vamos mostrar a Basílica? Não. Não vamos. Por quê? Lá é proibido filmar. Vocês devem visitar a Basílica? Lógico, claro, evidente. Só que vamos mostrar outras coisas também. E é muito legal quando nós caminhamos e encontramos resquícios da Idade Média, coisas até mais antigas, né? E aqui em Padova, era uma dessas cidades, muitas dessas cidades italianas, que tinham muralhas que protegiam a cidade. A história de Padova é muito antiga. Vem muito antes da República de Veneza e muito antes até dos romanos. Eles conservam parte dessa muralha e eles até aproveitaram e fizeram um pequeno parque. Outra curiosidade é que muitas vezes essas muralhas não eram muralhas únicas. Essa aqui provavelmente já é a terceira. Então, à medida que a cidade ia se expandindo, eles iam aumentando essas muralhas. Nossa, eu tô congelando, pessoal. Hoje a temperatura aqui em Padova está por volta de um grau, mas a sensação térmica de zero. Então, e nós estamos aqui sobre a muralha, então aqui é muito mais gelado, gente. Vocês notaram alguma semelhança com Bolonha? Sim, gente, aqui também tem pórtico. Ela só perde mesmo pra Bolonha, onde nós vivemos. Aqui eles contabilizam 12 quilômetros de pórticos pelo centro histórico. A Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga da Europa, a universidade mais antiga do Ocidente. E olha só que curioso, muitos dos alunos que foram lá pra Bolonha, eles acharam que a coisa estava muito presa à religião. Por quê? A Universidade de Bolonha foi arquitetada pela igreja, né? Tem toda uma história que um dia nós vamos contar pra vocês. Então, eles queriam um pensamento mais livre. Alguns anos após a abertura da Universidade de Bolonha, eles já resolveram abrir uma universidade aqui. Então, houve um movimento de alunos e professores que saíram lá de Bolonha pra construir um pensamento mais livre aqui em Padova. Padova tem aproximadamente 210 mil habitantes, então ela já é considerada uma cidade de médio porte. Mas o curioso é que ela carrega um ar de cidade pequena, pelo menos aqui no centro histórico. É muito gostoso de se passear. Aqui, bem no centro de Padova, encontra-se o antigo Gueto Hebraico, que era o local onde os judeus moravam. Dos 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, 8 mil estavam na Itália. E 46 eram aqui da cidade de Padova. Pois é, hoje é um bairro muito legal aqui. Uma área recheada de antiquários, lojas de artesanatos, uma área também bastante boêmica. Aqui é uma cidade que facilita muito a vida dos pedestres. E são essas cidades que a gente gosta. Porque o fluxo de carros é bem reduzido no centro e alguns lugares eles nem circulam, como aqui nesse espaço, que é uma rua de comércio. Então, olha só, nós falamos da universidade pra vocês. Essa aqui é a sede da Universidade de Padova. Inclusive, pra quem tiver interesse, tem visitas guiadas, que é sempre bem interessante. Vamos ver se a gente consegue dar uma espiadinha ali, pelo menos nessa parte central. Essa parte onde estão os brasões dessas famílias que mandavam os seus filhos aqui pra universidade, com certeza eles pagavam uma contribuição popuda, porque não eram todos que poderiam ter essa oportunidade. A universidade permitia que eles colocassem os brasões dessas famílias, igual em Bolonha, qualquer hora a gente mostra pra vocês. É uma arquitetura renascentista. E olha só o teto, gente. Ó, que maravilha esses afrescos. Eles estão muito bem preservados. É encantador. E logo na frente da universidade tem a Comune de Padova, a prefeitura. Olha só, gente, que maravilha. Não é só isso aqui não, olha. Diferentes tempos e camadas arquitetônicas que elas vão se somando. Então aqui em Padova é um ótimo exemplo disso. Lembrando mais uma vez, Padova pertenceu durante muito tempo à República de Veneza, mas antes disso ela também tinha sua independência. Uma das poucas oportunidades que nós temos de chegar tão perto de um capitel, porque normalmente eles estão lá em cima, no topo das colunas. Lindo, né? Imagina que isso era uma peça única. E aqui nós temos um exemplo do ecletismo que o Felipe comentou com vocês. Aqui ao lado nós temos um edifício da época renascimental e aqui um belo exemplar da República de Veneza. E agora bem aqui ao lado tem o café que nós vamos mostrar para vocês. Vamos lá. E olha que interessante, pessoal. Quando esse café foi feito por um bergamasco, bergamasco é um cidadão de Bergamo, na Lombardia. Então ele fez esse café lá nos anos 1800, com o intuito que aqui fosse não apenas um café, mas um local onde pudesse fazer uma boa torrefação, um encontro de pessoas também. Então ele quis também que o café fosse totalmente democrático, não fosse aquela coisa elitizada, gourmetizada, sabe? Com cubinhos de tapioca, com mel, nada disso. Ele queria um café mesmo que todos pudessem frequentar. Então aqui se reuniam desde a burguesia de Pádua aos trabalhadores e também os estudantes. Então ele deixava uma sala ali para os estudantes que não tinham dinheiro para pagar a consumação, para eles ficarem sentados discutindo, estudando, enfim. Agora eu quero saber o seguinte, não adianta essa história toda se o café não for bom. Isso que a gente vai conferir agora. O café foi concebido nos conceitos do iluminismo, na época muito em voga. Então a influência francesa também é muito grande aqui na Itália. A arquitetura dele ele queria assim mesmo, toda imponente, toda bonita, mas que todos pudessem utilizar. Importante, né? Um café laico. Viu? Um café ser um... Acidez muito equilibrada Ele é um café até doce Como nós não colocamos açúcar A gente pode sentir o sabor do café mesmo E esse café foi gestido pelo senhor Pedroque Durante muitos e muitos anos Depois passou para o filho E o filho depois passou para o filho de um garçom Olha que legal Esse rapaz deixou algo muito importante Firmado ali na prefeitura Para que esse local nunca fosse transformado Em qualquer outra coisa Então aqui é como se fosse um patrimônio da cidade Não pode fazer outra coisa Tem que ser sempre um café Essa ideia iluminista muito legal Compartilho de muita coisa Aliás, tem uma obra iluminista muito legal E a obra se chama Cândido ou o Otimismo de Voltaire Pessoal, e chegamos finalmente Na praça principal de Padova Mas não, gente Aqui é só um pedaço da praça principal Aqui é a Piazza della Fruta E do outro lado tem a Piazza delle Erbe O legal do Palazzo della Ragione É que ele é cortado Então aqui nós passamos exatamente no meio dele Existem outros comércios aqui também Parece um mercado municipal mesmo E do outro lado a outra praça Parece a mesma praça, né? Mas não é não Aqui é a Piazza delle Erbe Ou Praça das Erbas E aqui nesse local que já foi um centro romano Um centro de atividades romanas Está localizada uma das maiores praças de toda a Europa E a maior praça aqui de Padova A Prato della Valle A ideia original era que houvessem 88 esculturas aqui na praça Mas com a invasão do Império Napoleônico Só restaram 78 Mas tudo bem A regra era a seguinte Não podia ser Ninguém ainda em vida E não podia ser nenhum santo representado aqui Isso também mostra a influência dos intelectuais aqui em Padova Porque vocês imaginem Extremamente ousado, né? Aqui na Itália, em Padova Terra de Santo Antônio Aquela coisa toda Eles criaram essa praça Homenageando professores, estudantes Não tem nenhum santo aqui A praça é lindíssima E também agradecemos a vocês por assistirem Mais um vídeo aqui no Vêneto Essa lista aqui tem montanha Tem mar Tem cidade A, cidade B Eu gosto muito dos vídeos de montanha lá em Cortina, Danpezzo Eu adoro os vídeos de Veneza Então, então vocês escolham aí Tá, pessoal? Muito obrigado por terem assistido Grazie mille Tchau 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 Obrigado.